Alegria Menina, a gente foi almoçar Quando a gente chegou Só pediu saladinha Olha lá, até cuida da dieta Menina, isso aqui vai ser o pastor Vai ser uma benção Isso aqui vai pegar a igreja Olha aqui vocês Vocês fiquem ligados, hein Isso é uma benção Jogador de futebol e pastor Amém? Profetize sua vida Boa, John Boa, John Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração A dar-lhe forças pra continuar Batando a promessa em oração E meu Deus está o meu coração Vim nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Larvando em nome de Jesus Alcançar a raça do Senhor Que misericórdia a graça em nos Irzyma, amor De menos Maravilha No chur ascendho Meu grande amor não cessa Meu grande amor não cessa Esse é o mesmo que eu citava. E meu Deus está ao meu coração. E nas promessas do Senhor. Eu contigo o meu nome para ti. E assim eu sei que posso conseguir. E mesmo quando eu chorar. As minhas lágrimas serão. Para dar a minha fé. E consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz. Labando em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar. E mesmo quando eu chorar. As minhas lágrimas serão. Para dar a minha fé. E consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz. Labando em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. 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 Misericórdia, graça e luz.